O goleiro Carlos Miguel está sendo hostilizado por alguns torcedores do Corinthians que não aceitam a sua decisão em deixar o clube, procurar o seu caminho, buscar progresso e jogar onde ele quiser jogar. Ele tem esse direito? Ele vai ter o passe? O clube vai pagar a multa como manda o contrato que ele tem com o Corinthians? Então eu não entendo por que esses torcedores estão bravos com o Carlos Miguel. A gente não exige que o comportamento seja profissional? A gente não exige que a nossa conduta, além da conduta cidadã, seja dentro de um profissionalismo? Quem tem que ter paixão pelo clube é o torcedor. Carlos Miguel e nenhum outro jogador atua no Corinthians de graça, atua por amor. Veja só, o mesmo Corinthians não vai buscar jogadores em outros clubes e acaba cedendo jogadores para clubes interessados. Por isso, esse extremismo é uma burrice desses caras que não estão respeitando a decisão do Carlos Miguel. Pelo amor de Deus, hein?